Dr. Vegapunk está por trás das maiores invenções do mundo de One Piece e agora finalmente é revelado, dando início ao seu arco. E isto vem acompanhado de diversos mistérios. Por que sua ilha é chamada de 500 anos à frente do seu tempo? A ilha se chama Cabeça de Ovo, então o ovo no navio The Roger veio daqui. O que esperar de uma das maiores revelações de todo o mundo de One Piece? Eu tenho essas respostas, então pergunto, quero saber tudo sobre o Dr. Vegapunk e sua ilha futurista? Então se liga que eu vou falar nisso. Agora. Fala galera, é Wander Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente ver o arco de Egghead finalmente começando pela animação. E eu garanto pra vocês que é um dos melhores arcos. Inclusive já se tornou o meu melhor arco ali lendo pelo mangá, pelo tanto de revelação e histórias incríveis que está sendo contado nesse ponto da trama. Pra quem só assiste o anime, vai se divertir bastante, pode ter certeza. E já começa fervilhando. Quem é essa Vegapunk aí que apareceu na história? Por que a ilha é chamada de 500 anos à frente do seu tempo? Egghead, Cabeça de Ovo. Será que é uma homenagem pra você? Ou será... Desculpa. Ou será que é o ovo no navio do Roger? Assiste até o final que tem muita coisa legal aqui. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você se tornar um cabeção de ovo, eu peço pra você escrever. Se você já é da pior geração, faz o quê? Espalha o like pra dar uma força nesse vídeo. Agora com vocês tudo sobre o PC 1090. Então vamos lá, meus amigos. Nosso episódio começa com o Luffy resgatando Chopper e sem saber quem era. A garotinha era a jovem Bonnie. No navio, o verdadeiro caos irrompe quando eles notam algo monstruoso abaixo deles. Um enorme tubarão robótico que tenta abocanhar o Thousand Sunny. Jinbe deixa o Leme aos cuidados de Frank e parte pra ajudar o Luffy e os outros que caíram no mar. Com isso, a tripulação acaba sendo dividida e esse é o primeiro indício de um novo arco. Pois todo começo de arco, o Oda faz essa separação da tripulação. E essa cena com o tubarão gigante sob o sol é impressionante, galera. A minha cabeça fica tonta toda vez que eu olho pra essa imagem. Pelo mangá era assim e no anime a mesma sensação. O tubarão robô dispara canhões nos chapéus de palha mostrando um poder absurdo, principalmente em uma batalha marítima. E se o Sunny não fosse feito da árvore Adão, que é resistente a explosões, certamente teria sido obliterado. Não à toa, mais à frente no episódio, Bonnie nos diz que foi o que aconteceu com o seu navio próximo de Egghead. Ele foi destruído. Enquanto o Jim B segue com o Luffy, Bully e Chopper pra outro lugar, o resto, junto do Sunny, acaba afundando devido aos impactos e ondas monstruosas. Mas então, um belíssimo fanserve surge. Afinal, quem não gosta de mecas, robôs? Surge então o robô número 12. E ele faz parte da Vega Force. E com apenas um golpe, esmaga o tubarão 03, que também tinha o nome de Vegapunk escrito nele. E vamos lá, galera. Primeiro que esses robôs, certamente, são de uma série. E esses números nele mostram as suas versões. Ou seja, esse aqui é o robô versão 12 e esse aqui é o tubarão versão 3. Em Punk Hazard, tínhamos o clone dragão chamado 13, que indicava que houveram 12 experimentos antes daquele dragão. O Funk também é o melhor pra explicar isso pra vocês. Vocês sabem o que significa esse BF em todos os seus projetos? Battlefrank. O Frank, ele tinha o objetivo, quando ele começou a construir seus Battlefranks quando criança, de derrotar um rei do mar. O primeiro navio que ele construiu e que conseguiu atingir esse objetivo original de derrotar um rei do mar foi o BF-35. Ou seja, o Battlefrank 3-5. O Frank também escreveu BF-36 separadamente nos seus ombros, apontando aí sua nova forma, sua nova versão, o novo modelo do seu Battlefrank numerado 3-7. Agora, um fato e tanto aqui. Luffy e a tripulação não foram capazes de sentir a aproximação do tubarão robô 03 com Haki. Isto pode ser uma grande fraqueza contra talvez os serafins. Isto poderia ser um novo elemento de perigo. Nós exploramos os ciborgues em uma forma mais básica ali com o Kuma e os peixes. Mas, será que os serafins podem ser o ápice de tudo isso? Robôs não reagem ao Haki do Rei também porque não tem vontade ou medo. E isto pode ser um grande trunfo para a marinha. Mas, por enquanto, vamos a uma ilha bem próxima dali, onde fica a base da marinha G-14. Que também temos revelações agradáveis, se pudermos chamar assim. Bem, vermos as crianças lá de Punk Hazard sendo tratadas muito bem. Lembram que a Tashig ficou de trazer elas ao Vegapunk? Parece que deu certo. Moka diz até que eles estão diminuindo de tamanho. E de tudo que vimos nesse episódio, eu estou muito feliz por termos visto Moka e as outras crianças de Punk Hazard bem. Fico feliz que estejam sendo bem tratados. Ainda preocupado que Vegapunk tenha pegado algumas das suas amostras e que possamos ter serafins com gigantificação na próxima vez que os virmos. Pois Vegapunk pode não ter conseguido completar a gigantificação que ele tanto queria em Punk Hazard devido ao Caesar explodir tudo. Conhecemos então a vice-almirante Doll que pede a Tashig para dar um jeito em Heumepo. Mas Tashig diz que não pode fazer nada. Kobe é o melhor amigo dele e entende a sua preocupação. Em outra sala, vemos o desfecho disso. Heumepo está implorando ao contra-almirante Prince Groose para eles resgatarem Kobe lá na ilha dos piratas. Se ficou na dúvida quanto à posição hierárquica de Groose, ele é o quarto posto mais alto dos fuzileiros navais. O mais baixo dos escalões de almirante. Ou seja, ele está abaixo de um vice-almirante. Essa era a posição do Drake antes dele entrar para a Sword e agir como um pirata. E vale mencionar que Groose também faz parte da organização secreta da Marinha Sword. Prince Groose inicialmente se recusa a atacar Ratnozu porque é a base dos piratas barba negra. E se eles cutucarem o vespeiro, todos os piratas vão sair de lá como abelhas. Uma curiosidade aqui sobre o nome da ilha pirata que se chama Ratnozu. Ela significa colmeia e por isso que ele diz que eles vão sair com uma abelha se for cutucado. Só que Ratnozu também é um termo meio coloquial usado para descrever alguém com buracos de bala. Sim, tanto que a tradução oficial em inglês, essa ilha é chamada de Ilha Cheia de Chumbo. Muito legal, né? Heumepo faz então um último apelo. Eles estão perto da ilha de Egghead. E eles poderiam então mandar alguns dos serafins para ajudar no resgate de Kobe. Vamos lá, galera. O fato de termos notícias do Kobe novamente, talvez indique que o veremos mais cedo do que pensávamos. Isto faz parecer que o barba negra pode ser o próximo vilão principal. Notem que a configuração desse arco aqui se parece bastante com o Punk Hazard e também com o Xaba Old. Você tem uma sensação de déjà vu em algumas cenas que acontecem aqui com toda certeza. Em Punk Hazard tivemos o último dos chibucais que foi do Flamingo antes de encarar um Yonkou. Ou seja, antes do Barba Negra devemos ter os serafins ocupando esse papel de antagonista mediano. Talvez não principal. Mas em outro lugar vemos também o grupo do Luffy. A Bonnie fica indignada quando eles parecem não saber quem ela era. Uma pirata da pior geração como Luffy. Ela é inimiga dele. Seu nome é Jerry Boney. Luffy diretamente diz que tudo bem e a chama de Boggy. Aqui eu gosto do pequeno detalhe de Boggy. Perguntando a Luffy sobre o seu cabelo branco no cartaz de procurado. É uma pergunta sensata e realmente adiciona profundidade ao mundo. No sentido de que mostra que outras pessoas estão reagindo aos eventos aí de uma perspectiva bem diferente da nossa. Eu também gostei de como o Luffy está ciente dos seus novos poderes. Mais ainda, quando ele de forma até inocente diz que seu cabelo fica branco porque ele está no seu modo mais livre. Eu gosto dessa ingenuidade do Luffy para ele estar totalmente livre e se divertir com tudo isso. Até se conecta muito com o seu poder oculto de quanto mais ele rir, mais forte ele fica. Eu gostei bastante desse diálogo dos dois. O Jim B. pergunta o que aconteceu com o navio e tripulação da Boggy. E ela responde que veio sozinha e seu navio foi devorado pelo tubarão. Eles agora estão nesta ilha que é do governo mundial. Esta é a ilha Egghead. E eles chamam de a ilha 500 anos no futuro. Uma ilha laboratório do Dr. Vegapunk. Vamos lá. Finalmente entendemos porque Bonnie está tão brava com os chapéus de palha. Já que ela tem essa conexão com Kuma. Mas o Kuma veio para as ilhas Chabold sem o consentimento do governo mundial. E acabou mandando o Luffy e os seus companheiros embora. E disse ao Dr. Vegapunk inclusive para programá-lo. Para que ele continuasse protegendo Thousand Sun, o navio dos chapéus de palha, até o seu retorno. Por fim, ele sendo vendido como um escravo para os dragões celestiais. Acaba colocando a Bonnie pensando que os chapéus de palha. Querendo ou não, são parte da razão da morte do Kuma. Ao mesmo ponto que finalmente teremos uma história de fundo de Jerry e Bonnie. Pois ela é realmente uma personagem que foi esquecida. Assim como o Roji. São os dois últimos super novatos que falta explorar. E ela guarda muitos segredos. Luffy e Bonnie certamente vão ter uma boa dinâmica. Porque eles vão se relacionar muito rapidamente por conta da comida. Então estou feliz que ela imediatamente falou sobre Luffy como um imperador. E do seu pôster de procurado. Ela não é intimidada por Luffy ser um Yonkou. E isso deixa as coisas muito mais legais para formar esse vínculo entre ambos. Bonnie está aqui para achar uma cura para Kuma. E vamos ter muitas respostas desses personagens agora. Já a ilha Egghead. Egghead, galera, é uma gíria em inglês para uma pessoa inteligente. Algo como o nosso CDF, o crânio de ferro aqui no Brasil. Então por isso que a ilha é chamada dessa forma. Egghead soa como uma nova ilha divertida. Talvez seja futurista como uma ilha Android, cheia de ciborgues. Mas claro que eu gostaria de saber se o ovo gigante no navio do Roger pode estar relacionado com esta ilha de alguma forma. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vemos que o enorme robô 12 da Vega Force salvando o Sunny. Caribo ainda está no navio. E todos parecem bem espantados. Claro, com o que estão presenciando. Quanto vocês querem apostar que o Sunny vai conseguir atualizações futuras para se tornar um Mecha? O Oda uma vez disse em uma entrevista que quando terminasse One Piece ele adoraria fazer um mangá de robôs. Talvez hoje em dia ele só queira terminar One Piece e descansar aí. Mas quem não garante que ele possa adicionar Mechas e mais robôs aqui em One Piece? Se lembrem que o Oda desenhou o Frank bem mais velho com uma mistura do Sunny em um SBS. Então ele já parecia um Mecha ali. Curiosamente esse Mecha Frank se parece com o robô número 12. Fora que temos o cartaz de procurado atual do Frank que tem a cara do Sunny. Então seria muito legal isso, né? Para fechar o episódio, uma revelação muito agradável. Alguém sai de dentro do robô 12 e é uma belíssima garota que resmunga sobre as falhas de programação do tubarão. Seu jeito de falar tem trejeitos de uma pessoa mais velha. E para surpresa de todos, a garota é o Dr. Vegapunk. Só o Oda mesmo, né? Vegapunk, galera, foi mencionado pela primeira vez lá no mangá, no capítulo 4, 3, 3. E agora, quase 18 anos depois, nós finalmente podemos ver o Dr. Vegapunk no anime. Eu estou muito empolgado e triste ao mesmo tempo, porque eu sempre dizia a mim mesmo que quando Vegapunk aparecesse, significa que o One Piece está próximo do seu fim. Mas vamos à grande dúvida de todos aqui. Essa garota é mesmo Vegapunk? Sim, não. Quem já leu o mangá já sabe mais a fundo aí sobre quem é essa garota. Porém, para quem só viu o anime, lembrem de uma coisa. Vegapunk tinha uma voz masculina lá no anime, no flashback do Caesar. E a sua silhueta, quando surgiu pelo mangá, parece de alguém que tem uma cabeçona muito parecida com a dos piratas espaciais. Ou seja, uma cabeçona de ovo igual a sua. Fugitor e Aramaki chamaram ele de velho. E o Judge nunca teria trabalhado com uma garota que parece ser mais nova que seus filhos. Que obviamente vieram bem depois aí das suas pesquisas junto com a Medias. Então, o que está acontecendo aqui com Vegapunk sendo uma belíssima garota? Creio que a pessoa que estamos vendo como o Dr. Vegapunk é puramente uma criação sua. O androide, um ciborgue, ao qual ele pode o controlar remotamente. E a dica, claro, está na cara. Zero dois no seu traje. Lembram do que eu disse sobre os modelos? O robô doze, o tubarão zero três? Esta é a versão zero dois de Vegapunk. Então, temos outras versões em algum lugar desta ilha. Outra coisa, Vegapunk diz que talvez seja simplesmente impossível superar os desejos primitivos das criações. Guardem essa frase, porque ela vai explicar muitas coisas ao longo desse arco. Beleza, galera? Oda ensinou em USBS que um certo cientista explicaria sobre as frutas do diabo. Então, apertem o cinto para as revelações bombásticas. Próximo arco vai ser Euba, filha da esfinge? Talvez Ilha Lodestar? Vão voltar para Mary Joyce para pegar o tesouro sagrado? Vão resgatar a Vivi e o Kobe? Atacaram o Garba Negra? Não. Próximo arco, a Ilha da Cabeça de Ovo. Claro que surge a pergunta de novo aí. Se o ovo do navio do Roger tem conexão com o Egghead? Olha só, galera. Considerando que o Vegapunk se mudou para cá após o incidente em Punk Hazard. Lembra? Ele trabalhava lá. Foi lá que ele fez a fruta do Momonosuke. Só que aquele lugar foi destruído pelo Cesar há quatro anos atrás. Então, eu creio que não tenha qualquer ligação com o Roger, que foi executado 24 anos antes desse ponto da história. De qualquer forma, Egghead chega para entrar no hall de um dos melhores arcos de toda a série. Apertem os cintos para essa viagem, digamos, futurista. E é isso, galera. Egghead é sem dúvidas o arco mais revelador da série, beleza? Se você assiste Sony, talvez eu recomenda até você dar uma procurada pelo mangá. Você vai chegar rapidinho nos atuais, mas vai pegar muita revelação bombástica. Talvez até foge de spoiler, porque é impossível hoje em dia na internet. Só que o que eu digo para você, se você só segue aqui, se você segue o mangá também, guarde isso daí. Mas pega essa frase aí de que desejos primordiais não podem ser reprimidos, porque vai explicar e vai dar margem para muita teoria conforme as revelações vão surgindo, beleza? E é isso. Se você chegou até aqui, deixa um like, tá bom? Se gostou desse vídeo. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.